Olá, crianças! Bem-vindos ao canal Amiguinhos Kids. Eu sou a Tia Vã e nós vamos brincar! Hoje nós vamos preparar um lanche delicioso e batatas fritas. Quem gosta de batata frita, gente? Hoje a Maggie e a Lulu foram passear e elas vão voltar com muita fome. Então a Tia Vã vai preparar um lanchinho bem gostoso. Vamos escuteir o barulho. Quem é? Sou eu, Tia Vã. A Lu, sou eu, Tia Vã. A Maggie. Entra aí, meninas! Oi, crianças! Ela vai aguardar aqui. A Lulu vai falar oi para vocês. Fala oi para as crianças, Lulu. Oi, crianças! A Lulu vai ficar aqui ao lado da Maggie e elas vão aguardar a Tia Vã preparar o lanche. Deixa eu tirar aqui os pratinhos, os copinhos. Vamos colocar aqui porque eu vou precisar fazer o lanche. Para preparar o lanche, eu vou pegar primeiro a massinha preta, deixá-la redondinha. Depois eu vou pegar o pedaço da massa e vou preparar, fazer este movimento. Dar uma amassadinha com a mão. Nós vamos pegar o prato e colocar aqui na frente da Maggie. E o passeio, Maggie? Como foi? Me deu muita fome. O passeio foi muito legal. Quero muito comer este lanche delicioso. Aqui está a parte de baixo do pão. Nós vamos utilizar a massinha preta. E é isso mesmo, o nosso pãozinho é preto. Tem vários tipos de pães. Nós escolhemos o pãozinho preto. É um pão integral. Para deixar o nosso lanche com uma cara mais saudável, né, crianças? Esta aqui é a outra parte do pão. É a parte que vai em cima, tá? Então nós temos que deixar do mesmo tamanho. Nós vamos deixar aqui ao lado. E vamos preparar. Com a massinha verde, nós vamos pegar um pedaço pequeno. E nós vamos abrir. Vamos utilizar um rolinho. Se não tiver o rolinho, dá para abrir com a mão, assim, ó. Dá para pressionar, assim. Ou com qualquer outro objeto. Mas eu vou utilizar aqui o rolinho. Essa massinha verde, você já sabe o que é? É para fazer alface, gente. A massa bem fina. E nós vamos rasgando a massa, assim, ó. Para pegar pedaço. Como se fosse alface mesmo, tá? Aqui nós já temos, então, o pão. Alface. Agora nós vamos fazer os tomates. Com a massinha vermelha. Eu vou pegar um pedaço. Da massinha vermelha. Vou colocar aqui. Vou dividir em três pedaços. Nós vamos primeiro fazer círculos. Eu vou usar o copinho mesmo para pressionar. Para deixá-lo redondinho. Porque isso aqui é o nosso tomate. Ó, o nosso tomate. Ó, que legal. Então, ele precisa estar bem redondinho. Aqui. Preciso de mais um tomate. Pronto. Mais um tomate. Agora, a massinha amarela. Com a massinha amarela, nós vamos também pegar um pedaço pequeno. Nós vamos abrir. E vamos cortar para fazer o pedaço de queijo. Vamos lá. Um queijinho. Mais um queijinho. Falta pouco, hein? Nós vamos colocar a outra parte do pão. E o lanche já está pronto. Aqui o seu lanche. Agora, vamos fazer as batatas. Vamos pegar mais um pedaço de massinha amarela. E faremos as batatas. Vamos fazer as batatas. Vamos cortar certinho aqui. Tirar o excesso de massa. Pera aí. Está vendo? Estou só deixando no formato. Agora, que está assim, eu vou cortando as batatas. Vamos de batata frita. Que delícia. Olha como é que é uma batata. Essas são as batatas da Maggie. Aqui. Mais um pouquinho de batatas. Mais batatas. Tia Vã. Pode ver preenchendo minhas batatas também, tá? Eu sei que a Maggie gosta. Mas eu gosto ainda mais. Tia Vã. Já está pronta? Eu já posso começar a comer, Tia Vã? Eu já quero pegar o prato, Tia Vã. Eu já quero comer. Aqui está a batata da Maggie. Pegar os copos com suquinho para vocês, meninas. E o seu pratinho, Lulu. Já está pronto. A Tia Vã já fez o seu lanche. Vocês já podem comer, meninas. Olha aqui, Maggie. Morde, Maggie. Tia Vã, que lanche gostoso. Delícia. Que delícia, Tia Vã. Tome uma batata, Maggie. Tia Vã, eu também quero uma batata, Tia Vã. Tá, Lulu. Uma batata. Morde o seu lanche. Nós estávamos com muita fome, Tia Vã. Acabou. Vocês já comeram? Parabéns. Comeram todo o lanche. Que lindas. Essa foi a diversão de hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Vamos lá. Tchau, crianças. Vamos, Maggie. Vamos, Lulu. Verdade, Tia Vã. Estávamos com muita fome. Muito obrigada pelo lanche. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Beijos da Tia Vã. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.